Quer comprar camisas de times, tênis e chuteiras? Eu recomendo o Fai Esportes, os produtos tem preços incríveis e uma grande variedade de estilo, acesse o site com o link na descrição, use o cupom de desconto FAI5 e tenha desconto na sua compra, entregas no mundo todo. Sobe no muro, desce no muro. Foi eliminado. Eliminado? A gente ganha o jogo hoje, ganha de 3x1. Cruzamento pra área, todo mundo na cara do cachorro! Como é que é? A gente ganha o jogo hoje, ganha de 3x1. O do Caralho! Com 7 minutos, o time paraguaio abre o placar em Assumpção. A gente teve a felicidade, não vamos negar, a gente foi presenteado por Deus, vamos dizer com essas oitavas, um jogo não é tão complicado, não é nenhum time brasileiro, não é nenhum grande expoente da Argentina. Foda-se, 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 foda-se. Timão? Que timão? Holy shit É o Corinthians se fude É o melhor goleiro do Brasileiro Eu Por que? Porque eu sou o melhor defesa Statisticamente, melhor defesa do campeonato Não, nada a ver, irmão Errou! Que timão? Por isso Timão? Começou a correr É o melhor goleiro do Brasileiro Começou a correr Alto de colabora do Brasileiro Amado do Brasileiro É o melhor goleiro do Brasileiro É o melhor goleiro do Brasileiro